Olá, este é meu sinal e meu nome é Rosenilda. No ano de 2003, eu comecei a estudar Libras, né, com o grupo dos Testemunhas de Jeová. E aí eu estava aprendendo na Libras, no ano de 2014, eu comecei a trabalhar como intérprete, né, ajudando os surdos. Só que assim, o surdo, sabe, ficava me vendo assim, interpretando, minha sinalização muito simples e tal. E falava, né, eu notava que eles falavam pra mim, assim, que minha sinalização não estava tão boa e tal. E aquilo me deixava triste, porque eu tinha vontade de ser fluente. Só que minha comunicação com o surdo não era tão fácil assim. Tinha uma dificuldade, sabe, e os surdos eles percebiam isso e eu fiquei muito mal, sabe. E aí eu cheguei até a pensar assim, desistir. E aí eu sempre fazendo curso e tal, né, pra aprender, fiz curso básico, intermediário. Só que assim, eu fluente mesmo, assim, eu não era, faltava isso, sabe. Faltava isso na minha vida, assim. E eu me sentia, sabe, assim, muito mal, porque fluência que era bom, nada. Eu não conseguia ser fluente, sabe, e aquilo assim, sabe, me fazia mal. Eu ficava pensando, como que vai ser pra eu me comunicar com o surdo, eu ficava com medo, sabe. Era uma comunicação, assim, muito precária. E aí eu tenho uma decisão. Comecei a procurar na internet sobre cursos, né. E aí, pra minha surpresa, eu encontrei o professor Madison. E ele explicando, né, sobre o curso, de como se tornar fluente em Libras em 10 semanas. De como conseguir isso em 10 semanas. E aí eu fiquei olhando assim, nossa, eu fiquei, será que dá mesmo? Será que eu vou conseguir fazer esse curso, né, e me tornar fluente em Libras em 10 semanas, sabe. Aí eu fiquei olhando assim, mas tudo bem. Aí decidi. Eu fui aprendendo, aprendendo, treinando, 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 praticando. E aí, nossa, foi me dando uma felicidade, uma emoção. Porque quando eu entrei nesse curso, eu comecei a perceber que minha comunicação com os surdos fluiu de uma forma que eu encontrava os surdos e conseguia me comunicar com eles, sabe. Então, assim, eu sou muito grata ao professor Madison, professora Raquel, que me ensinaram, me ajudaram a me tornar fluente em Libras. E eu consegui, eu sou muito grata mesmo. E, assim, eu tenho muita vontade, sabe, de que surdos e ouvintes possam se comunicar com fluência, né. E eu também tenho esse desejo. E também ensinar, meu desejo também ensinar Libras. Obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, a cada um de vocês.